Música Incendeia, incendeia Acorde não cai na fulina Incendeia Abra o sorriso que ilumina e clareia Me dê a mão pra incendiar Nação, irmão, tô aqui, tô feliz com você, Cabana Peste Vai ter Fuzoe, vai? Vai ter aniversário, quatro anos Do programa Fuzoe E a gente tá chamando ele, que é cantor Ele é produtor, ele é showman Marquinhos Café Chega mais, Marquinhos É, meu irmão, tô feliz, quatro anos do Fuzoe Participo sempre desse programa maravilhoso Que eu amo demais E não podia faltar Marquinhos Café No aniversário do Fuzoe, que eu quero bolo De quatro anos do Fuzoe Você é maravilhoso, parabéns Pelo programa, parabéns Por tudo que você anda fazendo aí Por nossa gente, por nossa coisa boa, por nossa cultura Por nossa música Por tudo, irmão, você é um abençoado de Deus Obrigado, ó A benção da gente é ter artistas como você Que estão sempre aqui com a gente no Fuzoe Fazendo essa força pela cultura A música brasileira E junto com o Marquinhos Café A gente tem mais convidados A gente recebe o ator Telmo Fernandes A atriz Regiana Antonini A cantora Maíra Claritano Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data Você quer se vingar de alguém? E eu, Maíra Clara Estarei também nessa festa maravilhosa Apresentando o meu trabalho da música vingativa brasileira Esse trabalho que eu faço Releitura de canções da MPB Falando sobre dar a volta por cima Após uma desilusão amorosa Quem nunca passou por um processo, né? Desilusão amorosa E quem nunca quis se vingar também depois, né? É, venham se vingar aqui Daquela pessoa aí que você quer Junto com a gente Nessa quarta-feira dia 6 Ela vai cantar Você pode, inclusive, mandar música pra alguém aí, viu? E junto com a Maíra Clara A gente vai receber muitos convidados Tem o ator Telmo Fernandes A escritora e atriz Regiana Antonini Que acabou de fazer o Elas por Elas E tem também Marquinhos Café Cantor e Sanfoneiro É tudo junto e misturado Nessa quarta-feira Quatro anos de programa Fusoê Maíra Clara Você já se vingou de alguém através da música? Não responde agora! Segura aí! Pra quando mesmo? Na quarta-feira estaremos juntos Combinado Então quarta-feira a gente conversa E fala mais sobre esse assunto Sobre uma boa vingança Artística, criativa Simbora! Um cheiro bem grande! Até lá! A paciência de Jó O laço do passarinheiro sim Todos os tipos de nó Quarta-feira é o dia de programa Fusoê Especial Fusoê de aniversário Quatro anos de entrevista Convidados especiais Tem muita música Tem muito humor Alegria e não podia faltar Ela que já esteve aqui várias vezes Ela é atriz É escritora É diretora Regiana Antonini Chega mais! Oi, gente! Tudo bem? Estou muito feliz de participar Desse programa de quatro anos Do programa Fusoê Muito feliz Muito obrigada por ter me convidado Vou estar lá falando Sobre as minhas peças novas E responder essas perguntas loucas Que essas pessoas loucas fazem Pra gente, né? Fusoê tem sempre essas perguntas loucas E vamos ter mais convidados Tem o ator Telmo Fernandes Tem também a cantora Maíra Clara E tem o Marquinhos Café com forró e tudo mais E é tudo na quarta-feira E a gente também vai perguntar Para a Regiana Tem bordões incríveis Te conheço? Queremos saber da Regiana Música vingativa brasileira Você mandaria uma música de vingança Para alguém, Regiana? Não vou dizer agora não, querido Só vou falar no programa Aqui, né, gente? Pelo amor Jesus me abane! Pelo amor 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 Pelo amor